Fala galera, tudo bom com você? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR, quem nos fala é o Fábio E hoje é dia de a gente dar sequência na nossa série de I.O.2 Do ponto que paramos, vamos continuar aqui, a gente pode subir ou não Na verdade a gente pode subir pela esquerda ou pode subir pela direita Vamos subir pela esquerda primeiro para descobrir o que está acontecendo Vamos para essa parte de cima, pegamos o cara de frente Tá bom sim Boa um Elixir Acho que aqui é interessante porque acho que a gente tem que ter algum jeito de cair E sério, quebrar essa coisa embaixo Vamos Tem até aqui uma... algo que a gente passou desapercebido É, vamos mudar aqui Queria saber se a gente conseguiria cair ali De alguma maneira Se a gente for para aquele lado não deu certo, vamos subir por este Vamos ver o que dá certo Vamos ver o que dá certo Vamos ver o que dá certo Vamos olhar por aqui com calma Com cautela Olha um amigão nosso aqui que é louco para... Para nos destruir Beleza pegamos, continuemos aqui Vamos ver o que dá certo E aí Vamos ver o que dá certo Vamos ver o que dá certo Ah Entendi Vamos ver o porque dá certo Vamos ver o que dá certo Ah, você caiu Nossa Muita gente, muita gente, muita gente Muita gente mesmo Vem pra cá Boa, poderíamos ter dado uma finalização nele, não deu Boa, beleza, matamos esses daqui O outro vilkai está morto praticamente Boa Boa Usamos aqui de novo Cadê o nosso amigão E aí filhote Vamos usar um desse nele Queda ruim essa, hein? Mas eu não vi o caminho Mas cheio de pegadinha, cheio de armadilha barato Vamos lá Essa fase não está fácil O nível recomendado dela é 71 Tava na cara que não teria um espaço Acho que assim não tem nenhuma passagem para ajudar o motor Que eu estou perdendo Mas o nível recomendado sendo 71 A gente está com o nível 72 Ou seja, estamos com o nível um pouquinho acima Ou em linha Com o desejado para a fase Isso normalmente É complicado Vem cá filhote Ainda não conseguimos Conseguimos colocar as duas Ai, nos acertou Mas morreu Beleza Há umas essências De tomada Ah, está vendo que aqui a gente pode virar a água Ativar a bagaça Beleza, antes de ativar a bagaça Vamos ver o que nós temos por aqui Tomar muito cuidado Que o chefe é mais ou menos por aqui Uma área por baixo Por cima Sei lá Mas nós estamos muito próximos Ah, o chefe é na parte de cima Com certeza Porque a gente vai ter que virar de uma maneira Aonde a gente consiga pegar o chefe E descer por aqui É descer em algum lugar Que eu não sei se a gente já tinha descido ou não Provavelmente a gente passou assim É, minhas aranhas Tudo mais O chefe está na parte de cima Ou seja, a gente precisa tirar o mecanismo Até o ponto de a gente conseguir Deixar ele no ponto da escada Só que antes de qualquer coisa Antes de qualquer coisa Vamos abrir aqui o atalho Eu acho que se a gente abrir o atalho E comunicar a fase do jeito que ela deve ser A gente vai conseguir Lembrando que tem vários Kodamas perdidos por aqui E eu acredito que a gente tem que acertar aqui pra cair Bem no negócio Vamos lá, vamos começar Vamos explorar tudo que tem aqui Vamos ver se a gente consegue Foi 50 minutos no último vídeo Vamos ver se a gente consegue um vídeo de demorar tempo agora Ok, fiquei preso aqui Porque eu tenho que virar lá também Marota Opa, temos um amigão aqui Boa Começamos o vídeo com esse Como a gente pegou uma essência dele Ele nos dá A parte do mimik também Bacana Bacana Bacana, bacana, bacana Bacana Daqui nós temos uma parte Que a gente até poderia subir por aqui Que é onde a gente desceu lá É isso? Ah não, aqui a gente já saiu Pelo trequinho aqui Aqui no santuário O que a gente dava a volta Estava Estava aberto pra cá Mas não estava aberto a porta Por essa conexão Ok, fizemos a conexão Olha que legal Aqui agora a gente consegue cair Lá embaixo Isso Que legal Mais ou menos Porque nós teremos que enfrentar A tofa ali de novo Ufa E eu não consigo me recuperar Vai peidar na sua mão aí filho E esconde ele A melhor A melhor Parte pra gente É quando ele Tenta Desesperadamente Dar Boa Matamos Tudo isso Tudo isso Pra gente pegar O Ah, como é que chama? O item em cima do caralho Olha, a gente já viu Que essa primeira Que a gente cai Ainda não é Onde a gente quer cair De verdade Vamos pra cá Que a gente sobe Direto Ok Vamos lá Aqui agora Nos recuperarmos Firme e forte Eu acho que lá A gente tem que voltar Pra cá A gente virou Esse trem Pra cá Certo Deveríamos Até aqui Lá tem Um Um Codão Muito bem Só que eu não deveria Dar essa volta Para cá Acho que eu tenho que vir Para cá Eu tenho que virar Esse cara Aqui Vamos virar Esse cara Para cá E aqui Ele vai trazer Um outro Buraco Para a gente cair Ok É isso mesmo Certo? Certo Vamos pensando Aqui Galera Vamos pensando Vamos pensando E aqui Talvez Eu tenho que dar A volta Pelo outro Lado Desce Sobe Pelo outro Lado E agora Eu acho Que aquela outra Vai nos derrubar No lugar Ali Aonde tem Se não me engano Acho que faltam Só esses dois Dois Eco Danas Ah Já anculou muito E ainda não sei Se é o cara Me fala Pretty good Quando a minha Está por aqui Eu acho que ele Ficou com medo Do que a gente Passou Mas a gente Pega ele Por aqui Ou aqui Nessa pontinha Aqui Nessa pontinha Pegamos ele Ótimo E aqui A gente Tem um outro Buraco Que eu acho Que esse buraco Vai nos levar A outra Kodama Muito bem A outra Kodama Todos os Kodamas Foram guiados Como sucesso Parabéns Muito bem Então Vamos aqui A gente está Usando o leque Que não é mais necessário Vamos lá em cima Temos um leque Boa Recuperação De Ki Quando está ileso Quando está ileso É complicado Porque a gente Nunca fica Mais Poder Homem Bom Defesa Mágica Dano de água Não é muito Nosso forte Defesa de magia Envenenamento Aqui Acomunho de veneno Dano Yokai Resistência Avenenamento Ligado ao veneno Que provavelmente Será o chefe Dessa fase 99% Aqui eu já limpei Esse pedaço Antes de começar a gravar O vídeo de novo Porque eu tinha descansado Mas tem uma galerinha Que fica aqui Oh meu Deus do céu Enfrentar o chefe Sem as coisas Não dá A gente vai usar a caixa A caixa ninja Deixa eu só lembrar Para onde eu passo Por aqui Ok 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 Acredito que seja Por aqui Se eu não subir Pelo lado errado Claro que eu ia subir Pelo lado errado Você acha que eu não Subiria pelo lado errado Cara Podemos descansar Aqui Que ali em cima A galera Não dá respawn Há uma essência Purificada Ok Vincular Há uma essência Não Falta quatro mil De anulitas Vamos vir aqui Então Nas nossas anulitas Usar essas duas Mechas Pedra espiritual A gente vai precisar De oito Usar oito Aqui a gente tem Direito a mais Um nível Vamos subir De nível Energia Com certeza Vamos subir Energia Aqui Até uns Vinte e cinco E a gente Sobe aqui Também A feta Está de recuperação De quinze De se acontecer De logo A gente vai subir Esse cara Que tem uns quinze Mais ou menos Aqui resistência Água E aqui O ninjutsu Que a gente Está usando Um pouco Mas aqui A gente precisa Subiscar Até uns quinze Pelo menos Também Porque precisamos De Como fala Acredito que 100% Foi feito Inclusive Aquele pedacinho Porque a gente Destrói A gente Vem por lá Eu acho Que não tem Mais Que pesquisar Vem cá Então Filhote Vamos lá Eu e você Você e eu Com muita calma Para não perder Beleza A demonstração De que sua Foi ruim Mais Elixirs Poderíamos ter Inclusive Recuperado Nessa energia Estamos aqui Temos como enfrentar O chefe Diretaço Vamos ver o chefe Dois amiguinhos Aqui A gente não conhece O chefe Vamos abrir Para ver Quem Que é o chefe Estamos zerados Janhita Primeira vez Que vamos enfrentar O chefe Eu acho Que Ele tem E aí O que Caracas Ele é Ame O Kai Nossa Tá Deixa eu Passar Esse Ele é Ele é Extremamente Resistente Ao 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 Raio A Energia Dele Está Muito Alta Pelo Isso Se a gente Atacar Nesse momento Aqui É uma Boa Agora Agora Fodeu Não conseguimos pegar O cara Aqui na Vai nos matar Vai nos matar Quase Vamos tentar Equilibrar as coisas Aqui Vamos tentar equilibrar as coisas aqui Beleza Derrotamos bem Ele aqui Vamos tentar Deixar ele lento Mais um pouquinho Quando ele dá Esse ataque Ele fica Vulnerável Melhor Ataque Para pegar Ele é Esse Quando ele vem Pelo ar Só que Agora Ele apelou Para o Outro Aí Agora Ferrou A gente Acertamos Um Contra-ataque Me Aqui Contra-ataque Me Aqui Não Um Contra-ataque Boa Mantenho A energia Cheia Sem Afobação Conseguimos nos recuperar Mais uma Ataque Matamos Matamos De primeira E Foi Foi Fácil Não Mas Matamos De primeira Galera Sempre Contra-ataque Contra-ataque Eu esqueci o nome Desse Contra-ataque Mas Esse Contra-ataque É Muito Importante Quando A gente Dá Esse Contra-ataque Nos Chefes Então Pegar o Tempo Dele A gente Ganha Acho Que Assim A nossa Magia Ómnium Tá Alta Com A Magia Ómnium Alta A gente Consegue Usar Muito Tempo Nosso Espírito Guardião Então Invista Sempre No Espírito Guardião Porque A hora Que Você Consegue Fazer Elevar Ele Você Viu Quanto Conseguir Tirar Com Espírito Guardião Ele Não É Difícil Eu Usei Muito Talvez Bada Preguiça De Raio Nem Adiantar Porque Ele É Extremamente Resistente Demora Muito Para Subir Mesmo Com Todo Dano De Raio Que Eu Estou dando Aquele Que Ele Pula E Cai No Chão É Um De Melhores Para Acertar Ele Porque Ele Fica Vulnerável Nos Outros Vai Se Afastando Eu Acho Que Vai Trabalhando Ele Não É Difícil Terminar A Missão Acho Que Eu Queria Ter o Espírito Guardião Opa O que Estou Pensando O que É Chefe Acho Que Esse É O Chefe Final Acho Que Estamos Aproximando Chefe Final Acho Que Libertamos O Cara Para Sermos Possuído Opa Esse Espírito Guardião Eu Achei Extremamente Interessante Forever Forever Following In His Wake My Pain Grew And Grew A Shadow E eu escolhi um caminho terrível. Agora eu vejo o futuro que meu irmão está forando. Um cheio de luz. Eu espero que minha esposa encontre uma casa aí. Já era, figaço. Morreu. Aquele fogo, nós temos que ir. Por favor, deixe-me pedir ao meu irmão um prazer. Tá, filha, só que você apressa que senão a gente morre junto. E o Kushu, através da divisão espiritual ganhamos esse carinha. Vamos ver esse carinha, já que o vídeo vai ficar um pouquinho mais curto. Apesar que não estão mais curto assim. Porque já estavam 28 minutos aqui de gravação. Foi direto e reto. A gente teve que explorar. A fase foi extremamente complicada de se explorar. Muito complicada. Achei ela muito cheia de coisas para a gente fazer. Ganhando uma Mestre, uma Mestre. Acho que é a coraza dele. Depois a gente vê qual que é essa armadura. Protegido do Espírito Guardião. Muito bem, ganhamos esse título. A missão critico muscular mudou. Tá, ok, liberamos. Então a região a gente praticamente terminou. Abriu mais uma. Mais três missões secundárias. Que a gente vai continuar na próxima. E tem mais uma aqui que travou. A hora que a gente abrir a nação dourada a gente consegue fazer. Vão ser boas para a gente evoluir nosso nível. A gente vai precisar fazer isso. Galera, era isso. Acho que foi uma missão extremamente complicada de se explorar a fase. Fase chatinha. Para quem quer achar todos os Kodamas. Eu acho que assim. Ele é muito importante. Porque a gente tem mais 100% dos Kodamas. Que mais do que o troféu. Vocês viram ali. Que é a hora que eu descansei no santuário. Um pouco antes do chefe. Apareceu que eu tenho 55 Elishirs. Em estoque. Quer dizer. A gente não fica com falta de Elishir. Usar mais agora que o Kodama do Elishir. Acho que seria interessantíssimo. Depois ali para a frente. A gente já consegue mudar isso. Começar a usar o Kodama. Que aumenta a nossa Amnia. Ou a nossa Anhita. Que daí consequentemente enche mais rápido o nosso espírito guardião. Porque a gente está subindo bastante essa parte. Ela é muito importante. Aquela alma essência que eu uso. Direto do vai e vem. Até então para mim é a melhor do jogo. É a que nos dá muita vantagem em cima de todo mundo. Inclusive de boss. Bom galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Curte. Compartilha. Comenta. Ajuda demais o canal. Eu agradeço de coração. Não está inscrito. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Por hoje era só. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tudo de bom. Fui. Ouvi-os. Fui. Se inscreve aí. Haha.